Cuidado com as suas palavras, palavras que saem da nossa boca, não voltam mais, são como a flecha, uma flecha que é atirada, um comentário mal feito, é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas, não se recolhe todas mais, ela é também um veneno mortífero, e esse veneno é pior que o veneno de uma cobra, porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela, mas esse veneno da língua, não é Deus quem coloca, é a malignidade do nosso pecado, é a inclinação da nossa carne que é a inimizade contra Deus, e quantas vezes, esse veneno letal, mortífero, tem sido a causa de tantas desavenças, de tantas, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos, de tantas inimizades estabelecidas, de tantas guerras promovidas, de tanto derramamento de sangue, cuidado com as suas palavras.